Obrigada Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também a Comissão Representativa dos Cidadãos aqui presentes, autores desta petição, sublinhando que a participação política dos cidadãos se traduz seguramente no aprofundar da democracia. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa exposição, na qual, de forma clara, justificaram os motivos que levaram à apresentação da iniciativa legislativa em análise. Infelizmente, a falta de investimento em educação é uma realidade. Continuamos com um número muito elevado de alunos por turma, com falta de docentes, de assistentes operacionais e assistentes técnicos, mas, mais grave do que isso, é o facto de, em determinados territórios, não existirem estabelecimentos de ensino que garantam a oferta educativa necessária às crianças e jovens. É este o caso, segundo os peticionários da Freguesia de Fernão Ferro, cuja demografia justifica plenamente a construção de uma escola básica dos segundo e terceiros ciclos e ensino secundário, dando cumprimento, como é natural, à Carta Educativa do Conselho do Seixal, que já foi homologada pelo Ministério da Educação em 2006. Esta é também, segundo SEI, uma reivindicação do Executivo CDU da Câmara Municipal do Seixal. O Grupo Parlamentar do PSD, bem como os autarcas do PSD do Conselho do Seixal, consideram que é inadmissível os alunos que residem na Freguesia de Fernão Ferro, ao concluírem o primeiro ciclo do ensino básico, sejam obrigados a deslocar-se para estabelecimentos de ensino que distam, em média, 6 km do centro desta Freguesia. A creche ainda, que algumas das escolas apresentam sobrelutação, como já foi referido, a EB23 Carlos Ribeiro, e outras nem ficam sequer no Conselho do Seixal, como é o caso da escola básica dos segundo e terceiros ciclos e secundária Michel Giacometti. Todos conhecemos a capacidade de inventar, o esforço e a dedicação de alguns autarcas e da comunidade educativa, mas tal não é suficiente para garantir o que todos ambicionamos, uma escola pública inclusiva e de qualidade. O PSD entende que é imperioso acabar com a hipocrisia na educação. Está na altura de parar com a indiferença, a complacência e a desculpabilização perante a falta de ação relativamente a um dos pilares fundamentais da nossa sociedade, a educação. As questões que vos deixo são as seguintes. Qual o impacto para a população escolar da inexistência de uma escola do segundo e terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário na Freguesia de Fernão Ferro? A Câmara Municipal do Seixal mantém a disponibilidade de conceder o terreno para a construção da escola? Esse terreno é adequado para a construção de uma escola e da tipologia que referem? A Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia do Seixal já estabeleceram algum contacto com o Ministério da Educação no sentido de obter resposta para este problema? A Câmara Municipal do Seixal já diligenciou, junto das empresas de transportes, uma melhor gestão dos horários e das carreiras que permitem a deslocação dos alunos para as escolas, enquanto este problema da criação de uma nova escola não for atingido? Por fim, pergunto-vos, consideram correto que alguns partidos políticos ou coligações, como é o caso da CDU, viabilizem orçamentos do Estado que não permitem dar resposta a algumas necessidades das populações, como é o caso da vossa pretensão, a construção do equipamento escolar? Obrigado, senhora deputada.